Rapaziada, começando outro vídeo pra vocês aqui rapaziada, como vocês viram, eu troquei o escapamento da moto Coloquei o escapamento de lata na moto rapaziada, deixa eu desligar a moto meu primo aqui, pra fazer muito barulho pra gente poder conversar Rapaziada, essa aqui é minha fã 160, então começando mais um vídeo aqui no canal Família FZ Tamo aqui hoje rapaziada, pra mim fazer um motovlog pra vocês com esse escapamento de lata que eu lancei na minha 160 rapaziada Então, eu não fiz o vídeo dele instalando rapaziada, porque tipo assim, a gente já fez o vídeo instalando o Polimet aqui na moto Que era, no caso o Polimet, tava na minha moto e eu coloquei na moto meu primo, aí eu fiz o vídeo na minha já Aí eu lancei o de lata e não fiz o vídeo rapaziada, fechou? Então, eu vou fazer um motovlog pra vocês com esse de lata aqui e vamos testar a motinha na pista pra ver se dá alguma diferença Se tem esse escapamento ou não, então partiu pro vídeo Ô, vou passar primeiro lá no Coisa, lá no Bradesco Vixe, mano, tem que passar no Bradesco, mas no Bradesco, desce que a moto tá ligada Você que sabe? Deve tá aberto Partiu e tal rapaziada, mais um vídeozão Vai no... as três motos lá, ó No caso vai no meu primo, Fabiano e Cristiano Meu primo vai indo com a Tuday Tuday usando cilindradas A gente vai fazer um vídeo aí também, rapaziada Na pista que eu tudei em cima dele Mas vou deixar ele mesmo filmar, entendeu? De lata é o que canta, né? De lata é o que canta, meu primo Vai chuteou, né, rapaziada? Deixa eu lançar aqui o vídeozão Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like E o YouTube, rapaziada, infelizmente, não recomenda esse tipo de vídeo De motovlog, infelizmente, o YouTube não recomenda muito, né, rapaziada? É... devido aí, tipo, fala que é conteúdo não é de criança e tal Aí, infelizmente, não recomenda muito Agora a gente vai descer pra baixo Então, partiu aí o motovlogzão, raiz Tem que muitos inscritos aí gostam desse tipo de motovlog, né, rapaziada? Então a gente vai fazer um motovlog pra vocês Se não for não podendo, a gente vai fazer um motovlog pra vocês Então vamos que vamos, né, rapaziada? Rapaziada, dentro de uma paradinha aqui, abastecer, é... Tirar o dinheiro no banco Agora a gente vai não abastecer e partiu o rolê, né Enquanto isso, né, vai aí nem por latinha, cantando De lá tá cantando Como sempre, né, rapaziada? Mó trânsito aqui, rapaziada, não tem nem como dar uma esticadinha, né Vamos parar de abastecer aqui, ó A gente já volta pro vídeo aí pra vocês Tá piscando, tá gravando Rapaziada, já abasteci umas motovlogas Tá encheio Mentira, já tava cheio Então partiu Bora O trânsito aqui hoje tá fudido, rapaziada Nossa senhora de senhora Parolzinho, né, pra completar Fazer o que, né, rapaziada? Parolzinho normal, né, mano? É, rapaziada É, rapaziada, de lado é que não como bala, né Descansa, descansa Olha que tá dando umas esticadinhas, rapaziada Tá vendo o movimento, tá vendo o movimento, tá vendo o movimento, tá ligado? Meu primo já foi lá pra cima Não adianta falar pra ele, tá ligado? A gente tem que ver que Fala pra ele, ele vai pra outro caminho Você fala pra ele um caminho e vai pra outro Complicado Agora ele sai no outro caminho aqui na frente Lá, já saiu lá na frente E aí, trânsito, hein Esse trânsito é fora, rapaziada Acho que moto, você vai cortando tudo, né, rapaziada Vamos ver se de lá Pra dar alguma potência aí na moto, né, rapaziada Na pista, vamos ver o que que dá Só que esse vídeo, rapaziada Da pista vai sair no próximo vídeo aí Esse vídeo vai ser mais cidade mesmo, tá ligado? Próximo vídeo a gente já lança aí Direto na... Na pista pra vocês aí Puxou, rapaziada? Lá tá o que encanto, né? Só que sai um grauzinho aqui Nossa senhora Então, né, rapaziada Voltando aqui pro vídeo Eu fui dentro da casa de um menino ali Vamos entrar pra aqui, né, rapaziada Só pra ver um videozinho Vocês mesmo Só que sai um grauzinho aqui É, não saiu não, rapaziada Mas tá bom É, como vocês sabem Eu não sei empinar muito bem, né, rapaziada Mas a gente tá pra ele... Aqui na cidade Aqui tá meio complicado, né, rapaziada A polícia tá meio embaçando Direto A gente por enquanto Sem habilitação ainda, né Então... Esse ano a gente já consegue tirar a habilitação Aí já facilita as coisas Por isso que eu não faço tanto vídeo assim, rapaziada Tá mais assim... Na cidade É mais BR, entendeu? Mas pra gente que vocês curtem esse tipo de vídeo aí E tal Os trens aí O bom de dois barilhentos O bom de dois barilhentos Os trens mostram o acabamento O acabamento do barilhentos 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 Ai, esses carros é foda, né Não pra atrapalhar, né No transe 460 por cana, ó Por cana, gente Nossa, meu Deus do céu Rapaziada Vamos entrar aqui na pista Aqui, rapaziada Eu vou iniciar um próximo vídeo pra vocês Que é testando esses carros de lata Na pista Se deixou Então Vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like, rapaziada E se você deixar bastante like A gente vai fazer mais vídeos assim pra vocês Deixou? Então Vamos entrar na banharia aqui Eu vou iniciar um novo vídeo pra vocês aqui Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Se você gostou de motovlog, rapaziada Deixa muito seu like Tamo junto Valeu Mais um abraço E fui, rapaziada